A ansiedade não cabia dentro deles. É pra ganhar presente. E você tá feliz? E o que você tá mais ansiosa, os presentes ou as comidinhas? Os presentes. E o que você pretende ganhar ali? Eu pretendo ganhar uma tiara. Quer presente? E toda essa expectativa tem um motivo. Um dia inteiro especialmente para eles. Todos apostos e olhos atentos. As brincadeiras ficaram por conta da risoterapia. E até quem não era criança se divertiu. E na hora de entregar os presentes é assim. A criançada faz a festa. E isso tudo mostra bem como é a infância. Onde a única preocupação é pegar os presentes e se divertir. Cerca de 800 brinquedos foram arrecadados. Para garantir a alegria da criançada. O que você gostou? Do brinquedo e da participação dos homens que estavam lá do doutor. Você riu bastante? Qual foi a parte que você mais gostou? Da apresentação. E gostou de ganhar os presentes? Sim. O que você gostou mais? O que eu gostei mais é quando eu ganhei o brinquedo. Isso surgiu numa parceria entre a risoterapia e a Igreja Assembleia de Deus. A gente conseguiu alguns colaboradores que puderam estar trazendo doações, brinquedos. A gente conseguiu uma grande força com a comunidade chinesa. E a partir daí a gente teve a primeira ação, que foi em 2014, de entrega de brinquedos. Depois ali a gente continuou fazendo essas ações junto com a igreja. Já é o terceiro ano que a gente está fazendo. Então essa parceria só vem aumentando. Mais de 100 pessoas abraçaram a causa e ajudaram a fazer o dia das crianças mais feliz. Desde a preparação dos lanches até no embalo dos presentes. O nosso objetivo é fazer uma criança feliz, né? E vamos distribuir presentes, também lanche para as crianças. Está gostosa dessa comida? Eu não experimentei ainda, mas eu sei que está gostosa porque no outro ano eu vim aqui também. É um momento importante na vida das nossas crianças. Até por ser um dia especial, intitulamos o Dia da Criança Feliz. Porque entendemos um momento tão difícil que estamos vivendo no Brasil e fora do Brasil. E muitas crianças, hoje eu tenho certeza que, quem sabe, nem tomou um cafezinho com leite. Jamais imaginaria ganhar um brinquedinho. E hoje nós estamos proporcionando nessa comunidade esse momento de prazer, de alegria para todos eles. E a gratificação maior ficou para quem ajudou a preparar tudo isso. Porque eles ficam muito felizes e a felicidade deles é a nossa felicidade, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto